O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe Costura o fio da vida só pra poder cortar depois Se larga no mundo pra nunca mais voltar O Mãe 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 Me ilumina Me diz como é que termina E termina na hora de recomeçar Dobrar uma esquina no mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Tem menina, menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Tem menina, menina no mesmo lugar Tem menina, menina no mesmo lugar Tem menina, menina no mesmo lugar Vem menina, menina no mesmo lugar Vem menina, menina no mesmo lugar Vem menina, menina no mesmo lugar Bem, menina, menina, no mesmo lugar Bem, menina, menina, no mesmo lugar